Música O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker E vai conseguir criar os seus próprios games com total independência É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Jogos em mídia digital é na nova era games Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto Link na descrição Se você é gamer e é fã da Marvel Você provavelmente também deve estar com altas expectativas Para o recentemente divulgado game dos Vingadores Que está sendo feito pela Crystal Dynamics e pela Eidos Montreal Já foi dito que teremos mais detalhes sobre o jogo E talvez até um trailer de gameplay oficial Durante a conferência da E3, da Square Enix Que teremos nos próximos dias Inclusive você pode conferir a nossa cobertura completa da E3 Aqui na central Clicando no link para poder se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder nenhum dos nossos uploads Inclusive das nossas conferências com tradução simultânea para PT.BR De qualquer maneira, como a gente disse Se você está com um hype para esse jogo Você provavelmente está esperando que ele vai ser um game incrível Em que você vai poder jogar com vários Vingadores E como já revelado Vai ser um jogo co-op, multiplayer Em que você e seus amigos vão poder se juntar Para poder descer o cacete Em um monte de inimigos dos Vingadores Mas parece que alguns detalhes podem deixar meio aberto Que talvez esse jogo dos Vingadores Não seja tudo isso que a gente espera E na verdade Talvez ele seja até exatamente aquilo que a gente não espera que ele seja E a gente já vai explicar porquê Galera, quem falou que vocês é o Lion da Central E agora eu e o White A gente vai explicar para vocês Como que o novo game dos Vingadores Está deixando muita gente preocupado Especialmente em questão do seu design, né cara? Sim, eu estou muito ansioso para esse jogo Você também E quando a gente viu pela primeira vez as informações já vazadas Porque no site da E3 A Square Enix já mostrou algumas Saiu basicamente a descrição do jogo Tipo a sinopse Então a gente consegue ver coisas muito boas ali Só que tem coisas também Que a gente não gostaria de ver no jogo Ou pelo menos que se estiver no jogo Não seja do jeito que a galera está achando que é, mano Então deixa eu passar para vocês agora Exato E por que está rolando essa preocupação dos gamers Com o jogo dos Vingadores Nós recentemente trouxemos um vídeo Justamente falando sobre essa revelação Da descrição dos primeiros detalhes oficiais Do jogo dos Vingadores Bem como a revelação da data Que a gente vai ter um trailer ou gameplay E nesses vários detalhes que foram divulgados Essa sinopse Do game dos Vingadores A gente teve alguns detalhes Falando que ele seria um jogo de ação Repleto de aventura Narrativa cinematográfica E ele fala que ele vai ter uma gameplay single player Ou cooperativo contínuo online Que seria basicamente Você pode jogar solo Ou você pode jogar em coop com seus amigos E é claro No momento que a gente viu isso E vendo eles falando que Você podia fazer equipe de até 4 jogadores Para poder masterizar habilidades extraordinárias Customizar seus heróis E combinar poderes O que a gente imaginou? A gente imaginou que a gente Um ia estar controlando o Homem de Ferro O outro ia estar controlando o Thor O outro ia estar controlando tal coisa E aí você teria Uma experiência dos Vingadores Em que Cada um dos seus amigos Seria um dos Vingadores em si E ia criar aquela mecânica De gameplay foda Que a gente sempre sonhou Você pensou? Um jogo dos super heróis Que cada um dos seus amigos É um super herói E cada um vai metendo cacete Em inimigos E tudo na mesma tela No mesmo mapa Ia ser muito foda Que nem nos filmes Sim, pensando Num Gears, por exemplo Você pode jogar tanto single player Mas você também pode jogar em coop E você continua a campanha É isso que a gente estava pensando Que poderia ser Só que a palavra contínuo Acho que dá um sentido Um pouco diferente ao coop Dá uma perspectiva diferente E isso é preocupante Exato Porque o que acontece A galera está teorizando E é uma galera Em grande quantidade Na verdade Que Essa descrição De uma aventura épica De gameplay Contínuo Single player E cooperativo É também Uma forte descrição A diversos elementos De um outro game Que a gente conhece Chamado Destiny A gente está falando De algum daqueles Lootershooters Mais famosos Da atualidade E, cara É basicamente Esse mesmo estilo de jogo Você pode jogar Single player Ou cooperativo Você tem diversas habilidades É um jogo de aventura Com história cinematográfica Você combina poderes Você tem que Masterizar habilidades Tipo Quando você parar Para comparar É a mesma Descrição De Destiny É a mesma Descrição De outros jogos Do gênero Lootershooter E não necessariamente Eu acho que esse jogo Dos Vingadores Venha a ser um Lootershooter Mas Ele abre uma brecha É que Considerando Que vai ter Customização Você vai poder jogar Com Vários amigos Uma experiência Single player E co-op Focada Em Uma aventura épica No universo Dos Vingadores A gente só está Considerando A possibilidade Do jogo Se cada um Vai controlar Um Vingador Vai controlar Um Midferro Outro Captain America Tal, tal, tal Mas E se For o que a galera Está ficando preocupada E for Clandestine Ao invés de você Controlar um Vingador Ao invés de você Ser um Um super-herói Você vai criar O seu super-herói Tipo Jump Force Você cria um personagem Com poderes E aí o seu personagem Vai interagir Com os Vingadores Tipo em cutscene Tipo O Capitão América Falando com Iron Man Numa cutscene E depois Quando acaba o cutscene Você vai controlar O seu boneco Que você criou Com seus poderes E vai sair voando E fazendo suas coisas Isso me lembra O Jump Force Desse ano Tipo Você Você não jogava Com o Naruto Claro Você lutava com eles Mas na história Principal Você era um Borra-bosta Você criava O seu personagem E você Interagia com Os personagens Dos animes Tipo Mano Que bosta Já pensou Você compra o jogo Dos Vingadores Mas você vai criar Você mesmo E aí você vai jogar Junto com os Vingadores Mas você não é eles Você vai ter Os seus próprios poderes Você customiza Seus poderes Mano Eu espero Que esse sistema De customização Seja alguma coisa Relacionada Com Questão Cosmética De personagem Mesmo De roupas E armaduras Sabe E não Customização Mesmo Do seu personagem Pelo amor de Deus Não façam isso Exato Tipo Muitas pessoas Estão ficando preocupadas Com essa possibilidade E eu não tinha considerado Ela até agora E agora que eu estou Parando para pensar As similaridades São tipo Muito grandes São tipo Idênticas É que a gente estava No hype Tipo Caraca Jogo dos Vingadores Acabou de terminar O último filme E mano Porra que foda Já pensou Jogando em co-op Com amigos Só que tinha um Continuum ali Tá ligado Aí dá medo Essa coisa de Gameplay Contínuo Singleplayer Cooperativo online É muito Destiny Velho Mas os caras foram espertos Eles colocaram Singleplayer Antes Para a gente não perceber E quando passar rápido Não perceber a questão Do gameplay De co-op Porque o singleplayer Enche os olhos E outra Lá em 2017 Quando eles anunciaram Para a imprensa Detalhes do jogo E o que eles estavam pensando Para essa franquia Nova Eles disseram Queremos fazer cinemáticas Mostrar a história Os momentos marcantes Dos Vingadores E muita gente teorizando Que momentos marcantes Cinemática Seria o que? Seria parecido com O Homem-Aranha agora Que lançaram Para o Playstation 4 Que seria Incrível Que é exatamente O que a gente espera De um jogo De super-herói hoje Porque a gente tem O padrão Do Spider-Man Que veio E foi um Belo jogo E é isso que a gente espera Só que Cara Se não for isso Se eles fizerem Um co-op Online Com customização Você jogando Com o seu personagem Você cria ele Aí você Tudo bem Você pode escolher Suas habilidades Poderes É legal Mas não bota Então o nome Do jogo de Vingadores Cria um jogo De super-herói genérico Então Tipo A gente está esperando Ainda mais Por ser da Crystal Dynamics Que são responsáveis Pelo reboot Do Tomb Raider Então a gente está O que? Esperando por uma Campanha épica Foda Bem detalhada Que nem a gente teve Com a Lara Croft Só que Aquelas cenas Tipo Que ela vai pulando Quebrando tudo Passa no fogo Desce na água É isso que a gente espera Mano Sim A gente espera isso Só que no universo Dos Vingadores A gente quer ver Sabe Como o Tony Stark Cresceu Saiu daquele Buraco Aquela caverna Lá no oriente Tipo Se transformou No Tony Stark Que a gente conhece E ama E a gente quer ver É um jogo cheio de capítulos Né? Vários atos Progredindo Até você se transformar As Vingadores De fato Cara Só que Quando você parar Pra pensar Nada impede Eles de fazerem Um Destiny Ou um Anthem 2.0 Coloca isso tudo Num sistema Não necessariamente Looter Shooter Tá? Mas coloca isso Num sistema Que você Não é um Vingador Você cria O seu personagem Ele sofre De ser mudo Né? Que nem a maioria Dos personagens Assim Ele não fala nada E você só interage Com os Vingadores Cara Seria tipo Muito decepcionante O Boreal O Boreal Tá ligado Nossa Tipo Não E também Pensando nisso Cara Pensa na questão De microtransação Que pode ter Nesse jogo Nossa Eu não quero Deixa eles lançarem O jogo Depois a gente fala Mas ó Só de saber Que o game Tem possibilidade De ser assim Isso abre uma brecha Pra questão de microtransação Absurda Absurda Qualquer coisinha Tipo Ah Libera essa skin Exclusiva Ah Compre uma lootbox Que vai te dar melhorias Ah Tipo Qualquer coisinha Ah Compre as 300 DLCs Que a gente vai Dividir aqui o jogo É aquela coisa A gente não sabe Como vai funcionar O jogo ainda Mas Cara Quando a gente Parar pra pensar Nessa descrição Nessa comparação Não é a melhor Das comparações Sabe É aquela coisa A gente espera Uma experiência cinematográfica Foda Com os Vingadores Não com tipo Os Vingadores De background Você criando O seu personagem Sei lá cara Não sei Vamos esperar Vai ter a conferência deles Eles vão anunciar certinho Por enquanto a gente tem duas possibilidades Um game incrível Que tá todo mundo hypado Que seria um single player Com história cinematográfica Você jogando com os Vingadores Coop com quatro amigos E tem um Destiny Não digo que Destiny é ruim Porque não é um jogo ruim Mas Não é o que a gente espera Desse jogo dos Vingadores Você criando um personagem Cheio de microtransação Você Sei lá Uma gameplay contínua ali Que não tenha tanto foco No single player Não é o que a gente espera A gente tem esses dois lados E a gente vai saber isso Na conferência da Square Enix Exato E eu tô ansiosíssimo demais Pra essa conferência da E3 Eu quero saber Como que de fato Vai funcionar esse game dos Vingadores E o mais importante Como que vai funcionar a gameplay Portanto Não se esqueçam de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder A nossa cobertura completa Da E3 2019 Aqui na Central Porque a gente vai traduzir O evento do Square Enix Ao vivo Pra vocês Beleza? Mas enfim galera O que vocês estão esperando Desse game dos Vingadores? Agora que a gente já Deu outra perspectiva Pra vocês Vocês ainda acham que Eles vão se manter Com a ideia original De você ser um Vingador E cada um dos seus amigos Ser um Vingador E ter uma missão foda De todo mundo lutando Que nem nos filmes Ou você acha que Você vai ter que criar um personagem E jogar tipo Destiny ou Anthem Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Do que a gente espera Desse game dos Vingadores Beleza? Lembrando Não se esqueça De se inscrever E clicar no sininho De notificações Assim você não perde Os nossos uploads Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu